Olá, te damos as boas-vindas ao canal do Um Como. Hoje mostro alguns exemplos de como combinar 5 passos básicos do sexy style. Podemos combinar esses passos da maneira que você desejar. Você pode combiná-los em suas coreografias sexy style, seus freestyle, o que você quiser. Vamos dar um exemplo. Vou vir de costas, abrir para a minha esquerda. E daqui vou descer e subir. Daqui posso dar uma volta, descer e subir, como quiser. Daqui eu abro, giro, giro, subo, deixo fluir, para cima, para baixo, como você quiser. Outro exemplo, como pode ser? Posso vir, deixar fluir, descer, descer, girar, para cima e para baixo. Esperamos que a aula de hoje tenha servido para você. Deixe seu like e se inscreva no nosso canal para mais vídeos. Até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.